Ana Castela reage a tatuagem feita por fã, igual, ela foi irônica, viu? Isso daí. A cantora divertiu os fãs ao comentar o resultado desastroso de uma tatuagem que usa a foto dela como referência. E aí eu trouxe... A próxima é a foto? É a foto da tatuagem. Foto da tatuagem na tela. Parece um cavalo marinho. Puta, parece a Carmen Sandiego com a cara atrapada. Parece. Pra esconder, tá ligado? Parece. Com o cabelo ruivo ali, né? Tampando a cara dela, né? Não, e eu vi uma notícia do tatuador ofendidíssimo, ele tá. Que ela ironizou o trabalho dele. Ofendido não, né? Ele devia... Paga um curso, né? Não é? E assim, não tem nada de irônico no comentário dela. Olha lá. É só, é seco. Igual. 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 Eu gosto muito da Ana Castela por alguns motivos. Primeiro que assim, ela é uma adolescentezinha, novinha ainda, né? Ficou 20 anos, 19. A Danúbia, Lauro, amiga nossa aí, comediante também, ela fez uma versão da música da... Da coisa. Que fala sobre o marido não deixar a mulher fazer as coisas. Que ela não tem dinheiro. Que ela tava tentando juntar dinheiro pra largar do traste. Que o cara... Que ela fala que ela queria que o cara tivesse a bimba do tamanho da do Zé Neto. E essa versão da Danúbia. É, essa versão da Danúbia. A Ana Castela adorou a versão e postou de madrugada. Jura? Uma da manhã... Eu tava acordado, eu tinha acabado de ver a Danúbia. Na hora que eu atualizei, eu sigo a Ana Castela também, apareceu a Ana Castela. Falei, caralho, estourou. Estourou? Estourou. Aí a Dani me comentou, porra, postou aqui do caralho. Meia hora depois, a Ana Castela tirou. Aí, deve ter ligado a assessora. Tira essa merda. Ô, Ana Castela, você tá em assessão, querida. Entendeu? Não, eu gosto que ela tenha ainda esse frescor. Esse lance juvenil. Juvenil. O lance da quinta série. Ela não é profissionalzona ainda. Então é da hora que ela tenha esse frescor. E a notícia aqui em cima da notícia é que Ana Castela e Gustavo Mioto voltaram. Voltou? Voltaram. Esse mês agora faz, tipo, duas semanas. Caraca. O Marcão tá lá na Europa, mas ele tá se atualizando. Vem com o pai. E a Ana Castela é uma pessoa que eu sei que o Marcão segue com afinco, assim. Ele tem um crushzinho nela. Eu acho que ela realmente canta bem. Dá umas desafinadas às vezes, mas eu acho ela legal. Ela é divertida, tá ligado? Eu acho ela uma pessoa boa. E o Gustavo Mioto, eu pegaria mais o Gustavo Mioto que ela, eu acho. Porque ele, eu gosto do jeito que ele canta, rapaz. Ele canta com uma preguiça. Aquela foto de montagem. É tipo o Fiuk, né? É. Uma preguiça, mas fica legal. Aí fica bom do jeito que ele canta. Acabaram de voltar agora ele... Agora, agora pensa assim. Vamos falar da fã que fez a tatuagem da Ana Castela. Não é tão fã assim, né? Gastou 50 reais só lá. Claro. Se fosse fã... Se fosse fã... Não é? Entendeu? Ah, pegava um empréstimo na caixa e pagava um negócio melhor. Vale a pena você procurar o Instagram do tatuador, porque as tatuagens dele são excelentes. Tudo nesse nível. A tatuagem... Inclusive, ele que hoje, ele tatua diretamente, ele tem ali a lojinha dele em Bangu 3, né? Ele mais ou menos rindo, né? É, realmente. Puta tatuagem de cadeiro. Eu achei até que era uma criança. Parece minha filha. Uma criança tatuando com a mão errada. Essa daí é a mais recente que ele fez, porque ele melhorou bastante. Essa é a obra, é a capela assistina dele, né? Mais ou menos isso. Tá de parabéns aí. Olha que alegria, viu? Ana Castela é muito maravilhosa. Ô, DVD. Fala, Marcão. Ô, você tá de sacanagem que você não tá inscrito no nosso canal de corte? Não, mas precisa. Ô, você que faz essa merda, você não tá inscrito, pô. Mas por isso mesmo, eu tô lá acompanhando, eu vou ver depois de novo. Pelo amor de Deus, se inscreve nesse negócio agora, curte os vídeos. Tá bom, Marcão. Olha, eu vou ver se você tá no canal oficial também, no Elementar Show, hein? Esse também tem que se inscrever nos dois? Se você tá de sacanagem, só pode ser, eu não aguento mais. Tá bom, Marcão, vamos me inscrever, caramba. Vamos me inscrever. Ó, vou dar like no último. Desligou, filha da puta.